Eu vou lembrar, olha aqui, ó O Tietmo tá perdendo Quando na família Nós odeia jovem pra Pegue pro Tietmo Prodabona Jônia Elika Revalando o seu nome Se te botou na pica A hora é moral Pro Tietmo é tchau Pro Tietmo é tchau Já foi Já foi Pro Tietmo é tchau Pro Tietmo é tchau Já foi Hoje acordei com a mente de um vilão E a mental foi pegar os alemão Já vê que lá não entra na trocação Não tem graça pegar os pelotão Toca ninja, colete e munição Cada um com a marroca na mão A força só a menor disposição Se tenta fica estirado no chão Mineral também puxando o bocão O mundo é essa nova geração Deu a hora, não tem mais volta, irmão Abre a mente e esquece o coração A frieza toma conta do ar Essa bronca tu tem que sustentar Sou correto em cima da raça flá Rio todo nós vamos dominar Felizmente não se feriu ninguém Eles correm quando vê nosso trem Nosso bonde não perda pra ninguém Toda vez nossa tropa se deu bem E o rio a força vai dominar Só nós cheias perda de entrar O fogo nós já botou pra estourar E agora é hora de festejar Porque nossa família é foda Porque nossa família é pica O bonde da nona só tem menor terrorista Porque nossa família é foda Porque nossa família é pica O bonde da nona só tem menor terrorista